Há menos de dois meses do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o governo trabalha para assegurar o sucesso do evento. Hoje, durante uma reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, foi feita uma avaliação das ações. Faltam 59 dias para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O governo tem trabalhado para garantir que tudo saia certo. Nesta quarta-feira, ministros e representantes de quase toda a esplanada se reuniram para discutir os preparativos para os Jogos. A questão da Olimpíada envolve mais ou menos 17 ministérios, então são quase todos os ministérios. Esse monitoramento é feito há dois anos, não é um monitoramento que iniciou agora, e há 59 dias dos Jogos são ajustes finos do processo. O secretário-executivo do Ministério dos Esportes explicou que é preciso monitorar. Num evento dessa magnitude, a segurança sempre é uma preocupação. E algumas preocupações menores, que é o finalzinho de alguns equipamentos, como o velódromo, que está sob controle. Estive lá sexto e sábado agora. E também um pouquinho de energia, também nós estamos no ponto final. Nós estamos no caminho certo, vai ser o sucesso como foi a Copa do Mundo, como foi a juventude, como foi o Pan-Americano, como foram todos os eventos no Brasil. Nós temos uma experiência consagrada e o sucesso, eu não tenho a menor dúvida, ele está por vir. É só aguardar o tempo certo. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reunião foi importante para que os novos ministros pudessem discutir o tema. Padilha também falou sobre o que o evento vai trazer para o país. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil. Durante o encontro, o presidente em exercício Michel Temer deixou clara a importância do sucesso dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país, é importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. O presidente Michel Temer informou ainda que no próximo dia 15 irá ao Rio de Janeiro, acompanhado de ministros, para se encontrar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e também visitar as instalações dos Jogos. E aí Obrigado.